o cara está esperando o que vai falar pra mim eu pagava 30 reais na netflix e agora grátis por 30 dias com direito a frete gratis um frete gratis que você compra agora na black friday já equivale a esses 30 dias vale a pena ou não você pode assistir o prime vídeo que equivale ao netflix vai ter música como se não houvesse amanhã para suprir o spotify e ainda vai poder ficar lendo de graça pelo kindle é bom até mais